Na ontologia do ser natural, como na do ser social, não existem verdadeiras fragmentações, apenas distinções ou diferenciações criadas por motivo de análise teórica. Esta é a razão de tais homogeneizações nem sequer ser verdadeiramente fundadas em si mesmas. Elas são alimentadas, intensa e principalmente, pela e na heterogeneidade social. É fato que as linguagens especializadas recebem inspiração da linguagem cotidiana e da cultura social geral e que os profissionais são, em si mesmos, uma totalidade humana e indivisível que se apresenta sempre com todas as suas capacidades pessoais. Sendo assim, seguindo os passos de Lukács quanto à homogeneização jurídica, aquilo que é conhecido pela diferença... ... ... ...